Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Damara, eu sou graduada em Gastronomia e sou especialista em Design de Experiências Turísticas. Por isso, você vai encontrar aqui nesse canal essa junção de turismo e gastronomia e muita coisa boa. Nesse canal você vai comigo conhecer cidades, praias, trilhas e muito mais. Em todas as cidades que eu vou, eu abordo muita parte da gastronomia, que eu acredito que é muito importante todo mundo que vai pra algum lugar quer comer uma comida boa, não é mesmo? Não para só por aí não, eu sou paulista e aqui na minha cidade de São Paulo também levo você pra muitos passeios que tem aqui também na minha cidade. Então vem comigo, se inscreve no canal, eu vou te ensinar também como fazer uma programação bem legal, otimizar o seu roteiro no seu tempo pra quando você for viajar pra alguma cidade. Também eu vou te ensinar como fazer aquela viagem aérea que a gente adora e pagando bem baratinho. Você não vai ficar fora dessa, né? Vem comigo!